O que carregamos no nosso carro quando a gente vai trabalhar no Rancho SV? Hoje eu vou mostrar pra você a bugigangada que a gente carrega aqui dentro. O vídeo de hoje é um oferecimento da Real, a empresa certa pra você que está buscando reservar o valor do seu dinheiro em tempos tão complicados como os de hoje. Dentro do sobrevivencialismo, acreditamos que guardar parte do seu dinheiro em metais preciosos é uma forma de proteger suas finanças da constante desvalorização que o papel moeda tem apresentado nos últimos tempos, além de ser também uma maneira de ter garantias em um período de crise. A Real oferece os diferentes tipos de mercadoria que você precisa, desde barras de 1 grama até mesmo barras grandes com certificação e garantia de qualidade. Cada metal acompanha consigo as certificações de pureza necessária e é entregue de forma segura na porta da sua casa. Se você quiser saber mais, acesse o site real.gold e também aproveite 5% de desconto na parceria com o sobrevivencialismo, usando o código SV5. Então lembre-se, pensou em metais preciosos? Real.gold. Agora, de volta para o vídeo. O que eu vou mostrar aqui não é nada técnico, tá? É o que a gente acha que é importante levar pra lá. Quando você se afasta pra trabalhar num lugar mais isolado, você precisa pensar no que você pode levar pra não faltar numa emergência, enfim, no seu dia a dia, nesse local de trabalho. Então a gente botou algumas coisas aqui que a gente acha importante, né? Que o carro do Júlio virou a serventia do sobrevivencialismo, né? O carro que tem o porta-mala maior, tem porta ampla. E aqui tem algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês, até pra dar uma ideia pra quem já tá aí, ou vai começar a trabalhar num sítio, adquirir um sítio, enfim, que é legal carregar pra caso dê algum problema. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui algumas coisas, não é tanta coisa assim, tem dia que vai cheio, mas é o básico, é o que já fica aqui, tá? E vamos começar o que tá na frente e pra trás. Vamos começar com a parte do carro propriamente dita, né? Recentemente a gente adquiriu corrente de pneu. A gente não botava fé nesse negócio de jeito nenhum, mas passamos por uns apuros aí em últimos temporais que fez um pouco a diferença. Não, não funciona como um pneu de um Jeep 4x4, mas dá mais aderência pro carro, então se o chão tá um pouco já molhado, deslizando, ajuda pra caramba, né? Vamos ver se a edição coloca aí alguma imagem de pneu com corrente, só pra ver como é que fica, pra não botar isso aqui agora pra vocês, tá? Aí basicamente ele cria uma teia em volta da roda, tá? Presa por ganchos que tem aqui e faz esse pneu ter um pouco mais de tração ajudando o carro a se deslocar, ó, tem uns ganchinhos aqui, a se deslocar nesses terrenos mais acidentados, enfim, que estão molhados. Outra coisa que foi bem legal que a gente ganhou aí de um apoiador foi um guincho mecânico, que isso aqui ainda não usamos na prática, mas basicamente você coloca um guincho, um gancho desse, né? no carro e outro, né? Numa corda, num cabo, enfim, num ponto fixo e você vai catracando e vai tirando o carro daquele atoleiro, daquele buraco, enfim, onde ele encalhou, onde ele não sai mais nem pra frente nem pra trás. Então isso é uma chance de você tirar o carro desse problema, tá aí, guincho mecânico, a gente deixa sempre aqui dentro pra não correr mais risco de, né? A pior coisa que tem é tu saber que tem um negócio que ajuda e tu não tá na hora ali pra te, é, pra trabalhar a teu favor. Então guincho não sai mais do carro, fica aqui. Ainda se tratando de itens que podem ajudar o carro a sair de uma dificuldade, temos as cordas, como eu falei, né, usando o guincho mecânico, você pode fazer aí um cabo com corda, né, pra ajudar a catracar o carro e aí todos esses itens, né, guincho, corda e corrente vai ajudar a sair dessa dificuldade com o carro. A Doblô é um carro utilitário, de família, não é um carro, não tem 4x4, essa aqui ainda tem um sistema de locker, né, que dá aí uma ajudinha em baixa quase que até duas mil rotação, é isso, Júlio? Voz do além, isso. Mas, cara, não dá pra contar com isso, tá? Então, isso aqui é um facilitador, né? Tá tudo bem. Beleza, falamos da parte de carro, ainda tem, ó, quiser cortar um tronco pra botar de baixo, pra alavancar alguma coisa, tem aqui machadinha, faz saber, né? Fazinha, também é legal, né, pra jogar alguma coisa pra baixo, enfim, se precisar, ou algum trabalho lá em cima. A gente sempre leva aí o nosso cantil aqui, nosso garrafão de água, com gelo, lá tem água em cima, mas aguinha fresca, né? A gente leva com gelo aqui dentro, fica aí água garantida, vai que dá algum problema lá, estourou a mangueira, não tem água na caixa d'água, tem uma água que a gente já leva daqui de baixo. Até pra precisar pro carro, pra alguma coisa, tem água reserva. Gasolina, sempre, a gente tem um galão lá em cima, um galão aqui embaixo, fica revezando pra levar a gasolina sempre pra cima, né? Então, a gente fica com esse galão no carro e um lá em cima, um lá no rancho, e a gente vai trocando. Tem até aqui, ó, sementes aqui, ó, a gente produziu esse feijão, que a gente quer plantar também lá no rancho, tem milho, não, milho não produzimos, o feijão sim. Ah, claro, temos aqui também a tarp, se precisar fazer alguma cobertura improvisada, vai que deu algum problema trocar um pneu num momento de chuva e tal, podemos fazer uma cobertura e ninguém ficar, bem que você saiu na rua com chuva, já se molhamos, não tem jeito. Mas vamos pra caixa, essa caixa aqui fizemos um box, se você não viu ainda, volta aí na linha do tempo do nosso canal, e veja, a gente ganhou de um amigo lá dos States, essa mega caixa, alguma das ferramentas que já estão aqui dentro, ó, como esse martelo, por exemplo, né, da DeWalt. Iluminadores aqui, lanternas de trabalho, bem bacana. Temos trena, fit isolante, logo logo vamos começar a mexer com elétrica lá em cima também, tem que ter, lembrando que não é só pra trabalhos lá no sítio, né, também alguma coisa que você precisar fazer no carro, você tem fit isolante, pra resolver, trena, lápis, basicamente um mix de ferramentas que a gente já tinha aqui nas oficinas, a gente colocou dentro dessa caixa, tá, ó, estamos aqui com os carretéis de nylon das roçadeiras, já fica aqui dentro, spray desigripante, né, tem uma caixa de parafusos, serrinha, temos esquadro pra serrar alguma coisa, uma madeira pra fazer qualquer coisa, alicates básico de qualquer caixa de ferramenta, já fizemos alguns vídeos sobre a montagem de caixa de ferramenta, inclusive tem um bem legal lá no portal SV, então eu explico como montar uma caixa de ferramenta, como usar algumas ferramentas, como comprar a primeira ferramenta elétrica, tem bastante coisa bem legal no portal. Parafusadeira, com bateria reserva, cola de cano, fita, tem grosa, tem formão, tem uma série de chaves, que a gente agora tá com ferramentas mecânicas lá, então tem que ter chave, né, chave Philips, chave de boca pra poder desmontar, fazer algum tipo de manutenção, facão, vou deixar até aqui do lado, e um kit de bits para a parafusadeira. Então, em resumo, é isso aqui, o legal que é uma caixa bem grande, cabe bastante ferramenta, dá pra botar mais coisas aqui dentro, mas logo logo, isso aqui até um, de início para um carro é muita ferramentaria, tá gente, isso aqui é essa caixa grande sendo usada porque nós não temos nenhum lugar fechado lá no rancho ainda, então a gente não deixa essas ferramentas por lá, então usamos essa caixa, ela veio bem acalhar, obrigado Moacir que mandou essa caixa pra gente, ela veio acalhar nesse momento, porque a gente, como esse porta-mala é grande, dá pra ter uma caixa grande com bastante ferramenta. E quando tiver, o contêiner vai lá pro rancho, acabou-se os problemas, pode ser feita uma caixa pequenininha, mais pra manutenção do carro, pra alguma emergência, e as ferramentas vão ficar no contêiner, trancado, a chave, cadeado, enfim, o que for preciso pra trancar isso lá dentro. E mais ou menos, é isso aqui, tá, que a gente carrega no porta-mala, é, a caminho do trabalho do Rancho SV. Trouxe esse vídeo pra vocês, pra vocês terem, meio que, é, entregar, é, matar a curiosidade aí, do que esses caras levam pra lá. Claro que cada um ainda leva as suas mochilas, ainda tem a mochila do Júlio aqui, super preparada com equipamentos de, de emergência, enfim, é, de APH, tá tudo ali na mochila dele, que já mostrou algumas vezes, eu acho que até logo logo, ele vai já mostrar a mochila 2022 dele, todo ano a gente faz um remanejo na mochila, né, o Júlio apresenta, então logo logo vai ter vídeo aí do Júlio mostrando a nova mochila dele, tá, e eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso, só faltou ser um 4x4. Ó a trovoada, tá fazendo sentido um desses equipamentos aqui dentro, hein, é uma aventura subir lá pro Rancho, quando eu falo subir, porque o Rancho tá num lugar alto, né, ele tá numa montanha, é, é uma aventura ir pra lá no dia de temporal, ou quase impossível de acessar ou sair de lá. Mas, por fim, esse é o vídeo, a gente abriu o porta-mala do nosso carro, pra você ver, é, pra ter uma ideia do que a gente leva, tá, diz aí nos comentários o que que você achou desse vídeo, o que que falta aqui, se é o suficiente, me diz também, melhor ainda, o que que você carrega no porta-mala do seu carro, tanto na parte de ferramenta, ou um tipo de preparação com uma mochila reserva ali, né, uma bug outbag com tudo que você precisa, ou equipamento de emergência, né, um kit de primeiro-socorro, muita coisa dá pra fazer pra carregar no carro, no dia a dia. Então, comenta aí pra gente trocar uma ideia, porque eu gosto de falar que a gente troca ideia aqui, abrimos aqui o porta-mala, mostrar o que a gente leva, você fala nos comentários o que você leva no seu veículo, certo? Espero ter gostado desse vídeo, nos vemos num próximo vídeo aqui do canal. Até lá!